Nossa língua, nós, nossa língua... Boa noite. Você sabe sobre o que conversam três professores de português quando se reúnem? Daqui a pouco você vai ficar sabendo. Eu vou receber aqui no Nossa Língua Portuguesa dois grandes amigos. O professor Odilon Soares Leme e o jornalista Eduardo Martins. Os dois têm programas de rádio que tratam da língua portuguesa. Já já eu converso com eles. Ainda no programa de hoje, o Capital Inicial. E o Olhar 43 de Paulo Ricardo. Daqui a pouquinho eu volto. Até já. Língua portuguesa, nossa língua portuguesa, nossa língua, nossa língua, nossa língua. Nossa língua portuguesa, nossa língua portuguesa. Nossa língua, nossa língua, nossa língua portuguesa. Nossa língua, nós, nossa língua. Eu quero apresentar a vocês o jornalista Eduardo Martins, que é o autor do manual de redação estilo do Estado de São Paulo e que apresenta na Rádio Eldorado aqui de São Paulo também o programa de Palavra em Palavra, programa em que ele discute questões ligadas à língua portuguesa. Eduardo, como é que é para você, depois de tanto tempo de redação, lá dentro do jornal, mexendo com a língua ali, aqueles desafios diários, como é que é agora enfrentar o microfone? Como é que é? Pois é, no começo foi uma experiência um pouco difícil, você não está habituado a falar de improviso, esse tipo de coisa. Mas, quer dizer, essa experiência de transmitir os ensinamentos de língua portuguesa, eu já tinha muito na redação do jornal, porque eu trabalhei muito tempo no jornal, assim, na formação de pessoas, mesmo como editor, eu chefei quase todas as sessões do jornal, mas eu tinha uma preocupação, às vezes até exagerada, com essa questão da qualidade do texto, quer dizer, eu era talvez o editor mais preocupado, até por isso que eu fui escolhido para fazer o manual do jornal. Então, quando a Rádio Eldorado me convidou para fazer o programa, até por causa do sucesso que o manual obteve, e de algumas entrevistas que eu dei na Rádio Eldorado, a respeito de língua portuguesa, foi, assim, mais ou menos uma continuação desse trabalho, quer dizer, não vou dizer para você que eu tive facilidade, mas não foi, assim, um bicho de sete cabeças, quer dizer, acho que esse programa, ele estava mais ou menos pronto na minha cabeça, compreende? E aí, com, sei lá, um mês, mais ou menos, de experiência, para a gente chegar a um formato mais ou menos definitivo, e ele já está com mais de cinco meses, quer dizer, parece que é um programa que pegou. Então, como eu disse, eu apenas transpus, eu acho, assim, para fora do jornal, essa experiência que eu tinha lá dentro. E é muito gratificante você passar essa experiência às pessoas, que é o mesmo tipo de retorno que você deve ter aqui, das cartas que chegam, das perguntas que fazem, às vezes com dúvidas muito simples, e às vezes com dúvidas um pouco mais complicadas, que você tem que pesquisar bastante para responder. Você acredita que o seu trabalho tem uma função social importante? Eu não sei propriamente social, mas eu acho que ele é útil para as pessoas. Se a gente considerar social nesse sentido, eu acho que ele tem uma função social. Eu acho que as pessoas, por exemplo, que aprenderam com você, nesse anúncio do McDonald's, também aprendem com o meu programa, aprendem com outros programas, depois você vai falar a respeito, né? E eu acho que isso aí, na verdade, se está fazendo uma divulgação, um proselitismo da língua portuguesa, e que acho nada mais positivo do que se fazer esse proselitismo da língua portuguesa. Está aqui com a gente também o professor, querido amigo Odilon, Soares Leme, que faz um programa, não chega a ser um programa, não é, Odilon? Na Jovem Pan, são pílulas, né? São inserções diárias, né? Várias vezes ao dia, né? As inserções, cada uma é focalizando um tópico da língua, um problema específico. O SOS, língua portuguesa. E eu sempre brinco com Odilon, porque o Chico Verani, né, diz o nome do Odilon de forma muito curta, né? E muita gente não consegue entender que o nome dele é Odilon, Odilon Soares Leme. Mas o Chico Verani acha que esse é o charme. É o charme da coisa. Didi, você que tem um belo livro chamado Tirando Dúvidas de Português, livro que está no manual da GV, livro que está recomendado por essa importante instituição de ensino aqui de São Paulo, Como é que é para você fazer essas pílulas? Você faz a partir do que as pessoas pedem ou você mesmo escolhe os assuntos? Como é que é isso? É interessante, porque quando nós começamos esse trabalho, a intenção era que nós voltássemos para o vestibulando, né? Era época de vestibular e tal. Mas foi tal interesse despertado, as pessoas acolheram com tanto carinho e com tanta boa vontade, não é? Que então se abriu. E agora ficou uma coisa assim, para o público em geral. E realmente há uma série de telefonemas, perguntas por cartas, né? Então a gente percebe que há realmente na população uma vontade de aprender, de falar melhor. E essas inserções de áreas rápidas, né? Elas focalizando pontos bem específicos, eu acho que elas estão cumprindo um papel realmente. As pessoas aprendem, tiram as dúvidas. E eu fico muito feliz com isso. Então, vamos aproveitar o gancho e tirar algumas dúvidas dos nossos telespectadores. Até já! Não é novidade para ninguém que o brasileiro, quando fala, não gosta muito de fazer concordância. Nenhum tipo de concordância. Cabe 10, falta 20, sobrou 30, as mina, teus cabelo é da hora, os pão, 20 pão, 5 real, e por aí vai. Isso no falar cotidiano é mais do que comum, absolutamente comum. Todo mundo sabe que no texto formal não se admite esse tipo de deslize. No texto formal é necessário que a concordância seja absolutamente rigorosa. Às vezes, a gente tem, assim, algumas surpresas. Por exemplo, um grupo jovem cantando música jovem para jovens, acertando a concordância, mas acertando mesmo. E acertando um verbo que, na prática, todo mundo, ou pelo menos quase todo mundo, gosta de errar. Você vai ouvir aí o pessoal do Capital Inicial com uma canção chamada Música Urbana. Preste atenção no emprego de um certo verbo. Já, já eu volto a conversar com você. Você deve ter ouvido com atenção. Você ouviu o pessoal cantando aí Não me importam os seus atos. Não me importam os seus atos. Note, de quem é que se fala? Fala-se dos atos. Eles, atos, não têm importância. Eles, atos, não importam. Essa concordância corretíssima aí, o pessoal fez direitinho a concordância, é exigível, pelo menos, no nível formal da linguagem. Eu acho até que daria para a gente exigir isso na fala. Eu não sei por que há quem diga por aí que não, na fala tudo bem. Tudo bem em termos, não é? As pessoas precisariam ter esse cuidado de fazer essa concordância básica. Não me importam os seus atos. O verbo concorda com o sujeito. São eles, atos, que não importam. Portanto, nada mais óbvio do que fazer o plural. Como fez direitinho a rapaziada do capital inicial. E faça você também. É isso. Língua portuguesa, nossa língua, nossa língua, nossa língua, portuguesa, nossa língua. Quantas palavras você conhece? Claro, ninguém conhece o dicionário inteiro. Talvez nem o dicionarista conheça. Mas se for possível aumentar o conjunto de palavras, ótimo. Quanto mais você souber, tanto melhor. Eu vou mostrar para você uma canção do Djavan. Ele mesmo vai cantar para a gente. E vai aparecer uma palavrinha aí que talvez você nunca tenha ouvido. Ou talvez já tenha ouvido, mas não saiba o que significa. Preste atenção. Daqui a pouquinho eu volto a conversar com você. Vamos lá. Quissá, o que quer dizer? Quissá quer dizer quem sabe. Quissá quer dizer talvez. É isso mesmo. Um quiçá moreno. Um talvez moreno, dizia o Caetano. E aqui, no caso, o quiçá um dia. Quem sabe um dia. Essas palavrinhas nos perseguem, né? Sempre elas estão por aí. E a melhor coisa a fazer nessas situações é consultar o dicionário. Às vezes, a gente até conhece a palavra. Até usa a palavra, mas usa de um jeito e o dicionário manda usar de outro. É o que você vai ver aí numa propaganda feita pelo Jô Soares. Vamos lá. Ninguém discute a liderança da tinta látex-souvenir. Você ouviu bem o que disse o Jô? O Jô disse látex. Látex. E é isso mesmo. Látex. Só que todo mundo fala látex. Mas o dicionário ensina que a palavra é paroxítona. Látex. Por falar em látex, usa-se látex para pintar paredes. E por falar em paredes, paredes lembram, a palavra paredes lembra apartamento, casa. Por falar em apartamento, a palavra apartamento lembra um tipo de apartamento chamado duplex. Duplex. Ou outro chamado triplex. Também nada feito, né? No dia a dia todo mundo diz duplex e todo mundo diz triplex. Quem é que tem razão? Oficialmente tem razão o dicionário ou os dicionários. Eles ensinam que quiçá quer dizer talvez, ensinam que a pronúncia correta é látex, e ensinam que a pronúncia correta é duplex, triplex. E agora você escolhe. É isso. Língua portuguesa, nossa língua, nossa língua, nossa língua portuguesa. Você acha que nós corremos o risco, nós que fazemos esse tipo de trabalho, corremos o risco de da análise, de que nos analisem como sendo, assim, pessoas que tratam da coisa superficialmente, o certo e o errado. Existe o certo e o errado em língua? Como é que é isso? O que existe na língua, a língua é um fenômeno social. É muito difícil uma visão, assim, abrangente. A verdade é que a língua, ela tem diversos estratos, várias camadas, várias maneiras, vários dialetos quase. Mas existe o bendito dialeto culto, quer dizer, aquele português formal. Na verdade, eu acho que todos nós, você, Eduardo, eu, todos nós somos bilíngues, ou seja, nós falamos de uma maneira descontraída, à vontade, cometendo até eventuais, erros no dia a dia, conversando com as pessoas, com o amigo, tomando uma cerveja. E, em certas circunstâncias, dando uma aula, fazendo uma palestra, falando na rádio, a gente se policia, quando nós escrevemos. Então, na verdade, é esse padrão culto, né? E as pessoas querem saber. Que você não precisa ensinar uma criança a falar, que a mãe ensina aquilo, ela vem da própria família e tal. Mas ela vai na escola, vai se escolarizar, para quê? Ela adquirir exatamente essa norma culta, para ela entrar nesse mundo, né? Que é o mundo das convenções, e que uma roupa é importante, o modo de andar é importante. Quer dizer, nós somos moldados, né? E assim também há um padrão de língua, que é considerado o padrão formal. E é esse que a gente procura transmitir. E as pessoas querem saber. Uma pessoa que vai, por exemplo, fazer uma entrevista para emprego, né? Ela começa a se preocupar com a roupa que vai vestir, se vai falar direito, não quer cometer erro, porque ela sabe que vai ser observada sobre esses aspectos também. Não é? Eduardo, o que você diz da coisa? A língua, qual é a importância do domínio, do padrão culto da língua? Olha, eu procuro lá no programa, muitas vezes as pessoas me fazem uma série de perguntas, e eu reparei que tanto você, como Odilon, como eu, nós usamos uma forma que é bastante típica, que é a gente. Eu já recebi, acho que uma dezena de cartas, me censurando porque eu falo a gente, de pessoas que acham que esta forma é errada ou é uma forma popular que uma pessoa não deveria usar na norma culta. E não adianta você mostrar que, sei lá, Camilo Castelo Branco usou, etc, etc, etc. Tá certo? Então, existe esse preconceito. Agora, eu procuro sempre distinguir bastante. Então, quando as pessoas perguntam, eu digo, olha, isso aqui, numa conversação normal, digamos, no caso do verbo ter, como haver, olha, tem muita gente, claro. Você vai fazer um vestibular, eu digo, evite escrever, porque o examinador pode não aceitar. Você vai fazer um texto formal, evite escrever. Agora, você está conversando com os amigos, você não vai dizer, olha, existia muita gente, né? Você pode dizer, tinha muita gente, havia muita gente, qualquer coisa dela. Quer dizer, eu procuro sempre diferenciar esse tipo de padrão e uso mais ou menos até os referenciais que você também usa no programa, citando a norma culta. Olha, dentro, segundo a norma culta, isso não está correto. A questão do preferir do quê, vamos dizer, segundo a norma culta, seria preferir a. Então, esse tipo de coisa, eu procuro mostrar aos ouvintes, dessa maneira, também nos textos. Eu escrevo uma coluna no Estadinho, que é um suplemento infantil do Estado, né? E também mostro esse tipo de coisa. Então, eu acho que é importante você estabelecer essa diferença, para que a pessoa, de repente, não escreva como se estivesse sem camisa, tá certo? E que não fale como se estivesse de polainas, né? Dilon, o cidadão que domina a norma culta tem mais chance de ser bem-sucedido na vida ou não? Aí, eu acho que é... talvez não seja fator decisivo, mas eu creio que ajuda bastante, não é? A pessoa saber lidar com a linguagem. A linguagem é poder, a linguagem é clareza, a linguagem é discernimento. Então, na medida em que a pessoa adquire um vocabulário mais vasto, que ela tem consciência, que ela sabe construir uma frase bem feita, eu acho que isso torna imensa a chance dela, comparado a uma pessoa que está com o seu portuguesinho lá, do vamos lá e tudo bem, entendeu? Muita gente hoje fala que uma coisa não se adequa. Outras pessoas dizem que isso não se adequa. Você acha o que disso? Que a gente deve dizer que isso é legal? Não, não. A gramática ensina, e a gente verifica isso nos escritores, que esse verbo não é usado nessas famosas formas risotônicas, né? Quando a tônica cai dentro da raiz. Ele só pode ser usado quando a tônica incide fora da raiz. Então, adequei, adequamos, adequado, né? Depois do que u vem o acento. Agora, eu adeco, que é preciso que se adeque. Isso não existe. E tanto é que as pessoas nem sabem se devem dizer adeque ou adecue. Quer dizer, não é nenhum dos dois, entende? É o tal chamado que o Eduardo chama de verbo defectivo, ou seja, defeitoso, incompleto. Ele não é conjugado em todas as formas. Agora, o fato de muita gente andar usando por aí não dá a esse verbo uma legitimidade? Não seria o caso já de... De onde os gramáticos tiraram esse veto a esse verbo? Pois é, a linguagem culta, esse padrão culto, ele não é extraído, aferido do linguajar de todo dia. Exatamente, ele é chamado padrão culto, porque você não vai buscá-lo na rua, você vai buscar na boa literatura, nos escritores consagrados, entende? É essa estrela que norteia o gramático. Ele vai fazer a leitura desses clássicos, desses autores conceituados, e vai, a partir do uso que eles fazem da língua, tentar deduzir as normas, transformar aquilo em regras orientadoras para o bem falar. Não é na rua que se busca. Então, Eduardo, para encerrar a nossa conversa, este papo nosso aqui não se adequa ao padrão formal, ou não? Como é que é? Ou esse nosso papo se adequa à língua coloquial? Como é que é isso? Não, ele se adapta à língua coloquial, eu diria. Ah, ele se adapta, ele não se adequa. Ele não se adequa. Ou então, seria o caso da gente dizer, que ele exploda ou que ele exploda também. E aí a discussão não termina mais, não, Odilon? É a mesma coisa. Também não existe nem exploda, nem exploda. Então, está legal. Eu quero agradecer imensamente a vocês dois, ao Eduardo Martins e ao Odilon Suárez Leme pela presença aqui. Muito obrigado. Prazer, meu. Não é novidade para ninguém que grafia, em português, é uma encrenca danada. Todo mundo sabe que a história do S, do Z, a história do X, do CH, aliás, por falar em X, CH, isso é uma coisa muito engraçada. As pessoas dizem que na palavra lixo, por exemplo, o X tem som de CH. Nada disso, não é? O CH que tem som de X, o CH de cachorro que tem som de X. O X de lixo tem som de X mesmo, não é? É bom lembrar que o nome da letra é, antes de mais nada, é X. Então, o X de lixo tem som de X. O CH de cachorro tem som de X. Não vamos inverter aí, não. Grafia em português, todo mundo sabe, é uma incrível encrenca. Eu vou mostrar a vocês uma canção do Paulo Ricardo, Olhar 43, em que ele usa algumas palavras com uma mesma terminação. Terminação que tem um determinado sentido e terminação que determina uma certa grafia. Preste atenção, já já eu volto a papiar. Vamos lá. É que o gozo, o seu sorriso, o sorriso assim, é o gozo, impreciso, viria misterioso, indecisado, riso de mulher. Disse o Paulo Ricardo, perigoso, jocoso, misterioso. E essas palavrinhas que tem o sufixo oso, osa, sufixo que indica a ideia de posse plena, de abundância, de existência, em grande quantidade, misterioso, cheio de mistério, por exemplo, essas palavrinhas que carregam o sufixo oso, ou osa, devem ser grafadas com a letra S. Nada de Z, por favor. Nada de gostoso, perigoso, misterioso, nada disso com Z. Sempre S na terminação oso, ou osa, com essa ideia, ideia de abundância, de posse plena, de grande abundância. Ainda em relação à questão da grafia, eu vou mostrar a você uma outra canção para discutir um outro tópico. Preste atenção, já já eu volto a conversar. Quero Sua risada mais gostosa Esse seu jeito de achar Que a vida pode ser maravilhosa Você ouviu aí o Ivan Lins cantando Vitoriosa Música dele com letra de Vitor Martins. Muito bem, Vitoriosa, feminino de Vitorioso, Vitorioso, sufixo oso, oso com S, portanto, Vitoriosa, que é o feminino, com S também. Depois, Gostosa, Maravilhosa, Escandalosa, e aí um perigo danado, porque a letra fala Goza, goza do verbo Gozar, e aí nada a ver com a história, não é? Gozar se escreve com Z, com Z de zebra, então é óbvio que a forma verbal Goza do verbo Gozar deve ser escrita com Z também. As outras que contêm o sufixo Osa, esse sim, sufixo, que designa, posse, plena, essas devem ser agrafadas com S. Então cuidado, não basta que o som seja semelhante, não é porque existe o som oso, o som osa, que você já vai, mandar bala num S, não é isso não, é preciso que haja no sentido da terminação, essa ideia de posse plena, de abundância, e isso não acontece com Goza, Goza não é nada disso que eu disse antes, Goza é simplesmente forma do verbo Gozar, Gozar com Z, Goza com Z, é isso. Língua portuguesa, nossa língua, nossa língua, nossa língua portuguesa, nossa língua. Pra que tornar as coisas tão sombrias, na hora de partir, por que não se abrir, se o que vale é o sentimento, e não palavras, quase sempre traiçoeiras, Você sabe quem cantou aí, não foi? Claro, Guilherme Arantes, Pedacinhos, pedacinhos. E nessa canção, o Guilherme diz uma frase, por que não se abrir? Por que não se abrir? Por qual razão não se abrir? Esse porquê é separadíssimo, o por aqui e o que lá sabe Deus onde. Toda vez que for possível substituir, por que, por qual razão, por que razão, esse porquê deve ser separado, o por e o que devem se separar, nada de juntar. Por que não se abrir? Por qual razão não se abrir? Por que não se abrir? Eu vou mostrar a você agora uma outra canção, em que também aparece um tal de porquê, quero que você pense na grafia, como você escreveria, então enquanto você ouve a música, você vai tentar pensar nesse assunto. Vamos lá. Minhas mãos estão cansadas, não tenho mais onde me agarrar, tudo já se foi, cansar de carinho e amor, não há mais por ter lutar, minhas mãos estão cansadas, não vou mais me segurar, vou deixar que você se vada. O pessoal que cantou aí é o pessoal do Nenhum de Nós, e a música se chama Vou Deixar Que Você Se Vá. Vou Deixar Que Você Se Vá. E a letra diz, a certa altura do campeonato, não há mais por que lutar, não há mais por que lutar. E agora, como é que você grafaria esse porquê? Não há mais por que lutar, não há mais razão pela qual lutar, não há mais por qual razão lutar. De novo, esse porquê separado, separadíssimo. Por que lutar? Não há mais razão, não há mais razão pela qual lutar. Continuamos com o Por Aqui e O Que Lá Embaixo. E agora, uma outra canção, para que você continue pensando no mesmo problema. Vamos lá. Eu não sei por que você não me quer mais. Eu não sei por qual razão você não me quer mais. Toda vez que for possível fazer essa troca, fim de papo. Por, para cá, que, para lá. Separe, nada de juntar. Então, não é o ponto de interrogação que vai servir como dica básica. A dica básica é a seguinte, se houver pergunta, seja pergunta direta, seja pergunta indireta, esse porquê se escreve numa tacada só? Não. Ele se escreve em duas etapas. Por, que? Sendo possível substituir por por qual razão. Eu não sei por qual razão, eu não sei por que você não me quer mais. Separe. É isso. Portuguesa, nossa língua, portuguesa, nossa língua, nossa língua, nossa língua, portuguesa. Nossa, 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 nossa língua, língua, nossa língua, nossa língua, portuguesa, nossa língua, nossa língua, nossa língua, �esa, nossa língua, nossa língua, nós, nossa língua, Obrigado.